Fala nação rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Notícias do Flamengo, sem enrolação vamos direta às últimas notícias do Flamengo, pegou muita gente de surpresa, Brás veta a saída de queridinho, do Flamengo após proposta de quase 90 milhões de reais diretoria deixou claro qual o valor mínimo para aceitar mais uma saída do elenco de Vitor Pereira, com o passar dos dias, as movimentações de mercado seguem firmes e vão trazendo expectativas nos torcedores, especialmente nas equipes em que os resultados iniciais em 2023 não estão sendo tão positivos. Nos estaduais, alguns estão deixando a desejar, comprovando que a diretoria necessita buscar mais alternativas que encaixem dentro do orçamento, vale lembrar que inúmeras transações já foram realizadas até aqui, mas existem os times que pouco focaram em novidades, justamente pelos dirigentes acharem que as peças disponíveis dariam conta do recado, muito indefinido. Porém, em alguns casos, uma mudança de planejamento pode ter que ser feita de última hora, acelerando o processo de novas chegadas, no caso do Flamengo, as novidades eram esperadas de olho no Mundial, mas essa possibilidade já está descartada, já que após alguns insucessos, o prazo para inscrever atletas para a competição se encerrou, ou seja, Vitor Pereira terá apenas as opções que estão disponíveis atualmente para superar os adversários e garantir essa taça tão importante. Para não perder as últimas notícias do Flamengo em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like para o YouTube e continuar divulgando essas informações para você por outro lado, da mesma forma que reforços são desejados. Quem está vinculado ao Mengão também recebe propostas de outras equipes, mesmo após algumas negativas da diretoria. Desta vez, o envolvido é Matheus França, que segue na mira do Newcastle, da Inglaterra, seguindo com o interesse após investidas sem sucesso. Pela terceira vez, os ingleses enviaram uma proposta ao mais querido, desta vez de 16 milhões de euros, cerca de 89 milhões de reais, por 100% dos direitos econômicos do atacante. No entanto, a diretoria flamenguista pegou todo mundo de surpresa e novamente recusou, deixando claro que apenas aceitaria uma proposta de 20 milhões de euros, cerca de 111 milhões, por 50%, conforme trazido por Vene Casagrande. Você, na sua opinião, Flamengo fez certo em recusar essa quantia por Matheus França, ou não deixe sua opinião nos comentários. Até a próxima!